6 horas e 52 minutos e agora tem uma notícia boa pra você que está na luta procura de um emprego. Atenção aqui, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a Fundate, divulgou a oferta de 200 vagas de emprego para pessoa com deficiência. O candidato deve ter ensino médio completo e conhecimento básico em informática. Os interessados devem procurar a Fundate, que fica no calçadão da rua João Pessoa, número 127, no centro de Aracaju. Mais informações você pode ligar para o 3179 1331, vou repetir, 3179 1331 e boa sorte pra você.